Música É uma dor canalha Que te dilação É um grito que se espalha Ou também puder Não tarda nem falha Apenas se espera Num campo de batalha É um grito que se espalha É uma dor É um grito que se espalha É um grito que se espalha Tuve uma dor É um grito que se espalha É um grito, que se espalha Obrigado.